Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Aleluia, aleluia, ó Senhor poderoso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor poderoso Deus. Digno ao Senhor, digno ao Cordeiro Santo. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Meu Senhor, Tu és santo, Tu és santo, 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 santo. É o Senhor, poderoso Deus, digna o Senhor, digna o Cordeiro. É o Senhor, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, digna o Cordeiro. Aleluia. 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 O que é isso?